Eu sou filho de João Campos, João Batista de Campos e de Maria Julieta de Mesquita Campos. Papai é de 24 de junho de 1898 e mamãe é de julho de 1907. Eu sei do encontro deles dois porque mamãe estudava na Academia Santa Gestruz, em Olinda, e morava na casa dos tios. O tio dela era Tomás de Sanderlei, que hoje tem o nome do prédio do antigo hotel, que é o tribunal. Os seus pais eram de Afogados da Engazeira? Papai era, mas mamãe não. Então, como mamãe foi criada por Tomás, Tomás veio para a Afogados da Engazeira como promotor daqui. E aqui, em 1922, ele veio para aqui. Quando foi, papai, então, começou a namorar com mamãe, porque ela veio de férias de Recife e veio para a casa de Tomás passar uns dias para ajudar a tia dela, que tinha tido neném, que é justamente aquele rapaz que está ali junto com o João Nebi, José Sábio Vanderey. Nesse negócio, papai conheceu a mamãe e começou a namorar, noivaram, quando Tomás Vanderey foi transferido daqui. Quando ele foi transferido, imediatamente fizeram o casamento. Seu pai era eloquente, né? Papai. Disseram que ele era um grande orador, apesar do pouco estudo. Ele só tinha o curso primário completo, mas sempre estudou muito, porque, inclusive, ele aqui foi... Ele era tido como orador oficial para toda e qualquer solidariedade e exerceu mil e uma coisa aqui em Afogados da Engazeira. Papai foi delegado, papai foi chefe da cooperativa, papai foi advogado, que naquele tempo chamava-se Rábula, que não tinha o título e foi gerente da Sambra, foi quem construiu esse prédio total dali onde hoje é o mercado de Afogados. Quando ele era gerente da Sambra, posteriormente passou, ele foi transferido para Galenuins e João Japiaçu assumiu e morava naquela casa onde hoje é o quartel. Qual o ano? 1937 para 1939. Já tinha a Sambra aqui em Afogados? Foi quando foi construído, nesse período. Esse Japiaçu foi o primeiro gerente? Não, o primeiro gerente foi o papai, porque o papai trabalhava inicialmente. Nesse período, ele trabalhou como gerente de uma empresa de algodão em Tabira, passou um ano, José de Vasconcelos. E como José de Vasconcelos, comprador de algodão, era muito amigo do pessoal da Sambra, Quando a Sambra quis abrir uma agência em Afogados, papai mudou-se por sessão de Vasconcelos para a Sambra. Daqui ele foi para Serra Talhada, voltou, foi quando construiu aquele mercado, Foi para Galenuins, quando não se deu de saúde, não se deu bem de saúde, e veio embora em 1938. Aí foi a parte dele como profissional, como funcionário de empresa. Porque ele recebeu a indenização em 1938, e com essa indenização, então, ele começou a fazer a vida independente dele, já em 1938. Qual a atuação dele nos cartórios aqui em Afogados da Engazeira? Era justamente dos advogados de hoje. De Rábula. De Rábula. Era a atuação dele. Foi secretário da Prefeitura também, mas isso em períodos diferentes. O senhor tem lembrança, tem alguma lembrança, se ele atuou naquele processo do assassinato do Dr. Godi? Ela não tem, não. E creio que foi na época que ele atuava. Porque, inclusive, teve um júri aqui, com o Dr. Demócrifo de Souza, que veio com o filho, Demócrifo de Souza Filho, aquele que foi assassinado em 1945, e que papai participou, não como advogado, participou como auxiliar dos dois para o júri que eles vieram fazer aqui em Afogados. Que era, foi na Prefeitura, que nesse tempo a Prefeitura era onde hoje abrange a farmácia, que foi dizer, existe aquele prédio de Aldinho, com aqueles dois prédios do visual, que ali era a Prefeitura. Era num salão só. A primeira? Que eu tenho conhecimento, a primeira foi aqui, Anastro Bispo. A segunda foi na casa de Zé Galo, que não tinha a casa vizinha, que foi a de Jesus quando casou-se. A terceira foi, essa que eu lhe falei, e eu tenho a impressão que aí foi justamente quando veio a construção da Prefeitura. Porque, quando o Dr. Bono foi assassinado, eu me lembro perfeitamente bem, ele saiu, ele tomou conta dali do prédio do Espado, que era da igreja, e instalou um hotel. Instalou um hotel, mas pouco tempo depois ele transformou o hotel em uma clínica. Nesse tempo a saída era para frente, porque aquela parte do oitão era um terraço de fora a fora. E era separado, daquela parte onde tem hoje a garagem do Palácio do Bispo, que era um beco que separava a casa do papai da casa do bispado. Que tinha uma parede, uma meia parede construída, que disseram que o Dr. Bono tinha enterrado ali umas moedas de ouro, essa coisa toda, e escavacaram, escavacaram, até quando derrubaram e não encontraram nada. Quer dizer, que a casa do seu pai era aquela casa dos fundos do Palácio? É a casa entre o Correio e o Palácio. É a casa que foi do seu Otávio, o Otávio, o dentista, né? O papai vendeu a Otávio, o Otávio vendeu a Recife. Quer dizer que vocês moraram lá, né? Foi ele quem construiu aquela casa. É, quer dizer que seu pai teve essa passagem por Afogado da Engazeira, e quando foi que ele resolveu ir para o Recife? Ah, já foi muito tempo. Papai adorava Afogado da Engazeira, e a pior coisa que se podia fazer na vida era ele sair daqui. Ele tinha quantos anos? Quando ele casou-se, meu avô não quis que minha mãe ficasse aqui no sertão. Então levou para Ipujuca, onde ele era coletor federal. O papai foi para lá e foi trabalhar como gerente da usina Timboaçu, perto de Escada, que pertenceu ao pessoal da usina Ipujuca. Qual ano? 1922, final de 1922. Nesse caso, ele depois ainda retornou para Afogados? Ele, quando casou-se, tinha feito essa casa, que hoje é o Bar de Dimas. Foi para aí. Quando o vovô Dindiu pediu para ele ir embora, que ele foi trabalhar na usina Ipujuca, a usina Ipujuca botou como gerente da usina Timboaçu. Foi quando, então, eu nasci. Muita gente pensa que eu sou de Afogados e eu não sou. Eu nasci na usina Timboaçu, que no tempo era município de Ipujuca. E hoje, que só tem o resto, que não existe mais a usina Timboaçu, é município de Escada. Então, o papai, quando foi no inverno de 1923, foi justamente quando eu nasci, logo depois que eu nasci, o papai adoeceu gravemente de asma. Inverno muito intenso naquela região. Para você ter uma ideia, ainda quando eu já estava na Ipujuca, se levava um dia, às vezes, se levava um dia de Recife para Ipujuca. por causa da lama. Quarenta e poucos quilômetros. É realmente. Viu? Então, ele não se dando bem de saúde, ele veio embora para Afogados. Ele retornou. Então, ficando em Afogados... Voltou para Afogados no começo de 1925. E não sei por que, motivo ou como, ele foi convidado para ir gerenciar o Tume da família Mota em Campina Grande. E foi para Campina Grande em 1928. Começo de 1928. Lá esteve em 1928 e 1929. Aí, voltou todo aquele negócio que ele tinha de armático, voltou em Campina Grande. E foi muito mais agravada a situação que ele teve que sair nas carreiras de Campina Grande e ir embora para Afogados. Chegado aqui, chegou no começo de 30, porque ele tem uma irmã que nasceu em Campina Grande com uma particularidade. Nasceu às nove horas da manhã do dia 29 de novembro de 1929 às nove horas da manhã numa casa de 129. Por isso é que eu guardo as coisas. Porque há essas coincidências. Quando ele chegou de... de Campina Grande, aí ele não mais saiu daqui. Ele já... Foi quando ele começou a construir essa casa. Eu me lembro, então, nessa época, que não tinha o Correio por ali, as últimas casas eram mais ou menos onde é a sua casa hoje, a casa da sua família. As últimas casas. Agora, para cima, tinha simplesmente o Cruzeiro, que era da fronte do clube, a Caí, onde tinha aquele obelisco do Rotary. E de lado, tinha uma casa branca, enviesada, que era a única família protestante da Folgada de Mazeira. Bitu. Seu Bitu. Que tinha um sobrinho, que era... era sobrinho, que aprendeu fotografia com... como é o nome? Chico Bode. Chico Bode. Chico Bode era o fotógrafo da Folgados. E... como é o nome? Do Fício Abitur, que é daqui? Bião. Bião. E Bião era realmente o fotógrafo que depois foi morrer para a Carolina. E, salvo engano, se ele morreu, morreu há pouco tempo. Morreu com 102 anos. Foi essa informação. As coisas que vêm, que chegando, chegando... Então, para lá só tinha isso. E tinha, mais ou menos, da fronte da sua casa, tinha os dois únicos mucambos que eu vi em Folgada de Mazeira. Que eram... Moravam duas velhinhas em um desses mucambos. Que, quando a prefeitura foi, foi... desalojá-las para fazer o andamento da cidade, fizeram onde hoje é a garagem da casa de Jesus, que hoje é a casa de Alexandre. Ali era a garagem. Ali fizeram uma casinha para botar essa velhinha. Era... Eu não me lembro o nome dela, eu me lembro... Daqui a pouco eu digo. Eu me lembro muito porque havia uma coisa interessante. Sempre que eu ia por lá, eu levava não sei o quê, que o papai mandava, o meu mandava, e ela sempre dava de presente para eu trazer para a casa dois obras. Fernando, olha, são essas coisas que... A gente grava, não tem gravador de novo. Deixa eu marcar, né? E lateral. Tinha a casa de um solteirão, que era o Sr. Rubens. Era uma casa isolada, que tinha uma grota de lado, que a casa era muito alta, porque aquela parte era muito baixa, aproximadamente onde é a casa de... Kiduti, aquela casa da esquina. Para cá um pouco, que era uma casa isolada, uma casa de porta e janela. Esse Rubens é o que fazia crônicas? Não, esse Rubens era o que era funcionário fiscal das linhas de telégrafo daqui. Ele tinha uma burra branca. Trabalhava nos correios? Trabalhava nos correios. Ele tinha uma burra branca. A função dele era todo dia de manhã fazia percorrer as linhas de afogados e guaraci, afogados tabira, afogados canaíba. E, às vezes, as flores. Então, a gente tinha que fazer o programa dizendo disso. Ele sempre saía com um rolo de arão, que era o rolo de fio, uma caixa e, a questão de escada, não sei como é que sempre se arrumava. Mas era o homem que responsava pela manutenção da linha de telégrafo desse tempo daqui. Tá bom. Seu pai, quando foi que ele saiu de afogados da Engazeira e foi para o Recife? Saiu no ano seguinte ao que eu me fornei, em 1949. Aí ele foi morar em Recife. Ele foi para Recife porque eu até então logo em 1949 porque eu me casei. Eu me formei em 1945 e vim trabalhar em Caruaru. E minhas duas irmãs foram para acampar a Caruaru, estudavam interno no colégio Caruaru e o papai então comprou uma casa em Caruaru. Mamãe foi com o Recife da família, ficou lá e o papai ficou de Caruaru para aqui, para aqui, para Caruaru. Nesse tempo trabalhando como vendedor de seguros. Não me lembro se era da Sul América ou uma outra companhia. Isso já depois que ele tinha chegado em Caruaru. Sua mãe sempre o acompanhou? Quando eu me casei dois anos depois, ele então levou toda a família para Recife, porque também não estava se dando bem no Caruaru. E papai era muito estável no lugar dele. Então, eu fui para Recife, eu tinha comprado uma casa, ele passou uma temporada lá da Iputinga, não se deu bem, foi sair, morou, para você ter uma ideia, o papai morou em 32 casas em Recife, enquanto morou de 49 a 88. Nesse período, papai morou em 32 lugares em Recife. Ele faleceu em 88? 88, na vez do meu aniversário. Com quantos anos? 90. 90. Lá em Recife? Lá em Recife. E sua mãe? Bom, mamãe tinha morrido, elas moravam com minha irmã, com Lia. Mamãe tinha morrido seis meses antes. E eles eram tão unidos que nós tínhamos a convicção plena de quando um morrer, o outro ia embora mais depressa ainda. E com menos de seis meses, o papai morreu. O mamãe morreu, eles estavam, nesse tempo, numa casa, num abrigo de verbo, que tinha sido inaugurado em Recife, onde ele dispunha de médico, de coisa. A minha casa já não cabia tanto, porque lá em casa era uma filial de hotel. E ele, então, foi com a mamãe para essa casa. Nesse íntegro que ele esteve em Recife, de 49, 50, para cá, quando o Carlos foi ordenado que fosse padre em Caruaru. Você tem um irmão padre? Tem, que deixou a matina. Ele é casado hoje, mas trabalhou, ele passou como padre uns, tem uns dez anos. Nesse período, ele foi padre em Caruaru. estudava na faculdade em Caruaru, fazendo curso de história. E papai, então, veio com a mamãe para Caruaru, alugou uma casa e ficou com ele lá. Passou uns três anos trabalhando em Caruaru. Aí voltou para Recife. Seu pai faleceu, qual foi o dia, mês e ano? Dois de fevereiro de oitenta e oito. Oitenta e oito. De oitenta e oito, Dois de oitenta e oitenta e oito. Ele era de quarenta e oito. E mamãe faleceu no final de oitenta e sete. Eu não me recordo bem. No começo, parece que no começo de dezembro de oitenta e sete. Eles se casaram aqui em Afogado em Gazilha? Eles se casaram aqui em Afogado em Gazilha. Como eu já falei anteriormente, eu nasci na usina de Boa Sul no dia três de fevereiro de mil novecentos e vinte e três, quando meu pai era gerente lá. Não me lembro de minha vida nada. Lá em Pujucco, ficou muito pouco. Depois, por volta, viemos para Afogado. Daqui, imediatamente, o papai foi para Campina Grande. Eu guardo algumas coisas de Campina Grande, inclusive, o prédio da maçonaria que tem um olho de vidro que fazia medo a todo mundo. Me lembro na Revolução de Trinta, no começo daquele revirado de vinte e nove para trinta. Me lembro que lá perto de casa virou um automóvel em Campina Grande e dentro desse carro estava Juarez Tavra vestido de frade, fazendo política. Isso ficou na minha memória. Quando também ficou a nossa vinda que foi para aqui de carro numa noite de chuva, muita chuva e papai vendo a hora morrer com o carro aberto, carro vindo com nós, mas nós chegamos aqui. Aí, quando nós chegamos, eu não me recordo onde foi que ficamos. Sei que logo depois ele começou a construir essa casa aí. quando eu passei a ter noções do que era afogado em gazeira, porque sabia que não havia mais volta, que ele já tinha duas experiências, não podia mudar de clima se não se acabava. Talvez ainda houvesse aí uma questão psíquica pelo fato de ele querer um amor louco com afogados, porque ele foi menino junto a padre Carlos com a sala, trabalhou na igreja como pedreiro, ajudando o pedreiro e toda a formação que ele teve foi através de amizade com o padre Carlos. Foi daí que ele, apesar de não ser formado, mas tinha muito formado, que ia pedir a ele para fazer petição disso, petição daquilo. Não só aqui, como em Recife também, porque em Recife ele foi trabalhar num cartório como substituto da Dona Gilca Machado. Então, quando eu cheguei aqui, me lembro também aqui da construção do correio, porque era o investimento. Eu, na época de 31, não foi isso, o correio já foi mais adiante, foi em 37. vamos ver, 31 eu, 30, 31, 32, eu estudei com Dona Maria José, era uma professora alta, magra, loura, que era de Recife, que foi, veio para aqui e a escola dela era, onde hoje é uma casa Terezinha Padilha, onde tem uma placa junto a cada um de ter. eu fui aluno dela e fui aluno de uma outra professora que era junto do bar de panca, que é naquela, onde hoje tem uma farmácia. A mãe de Dona Isbela. Hã? Será que era a mãe de Dona Isbela? Era, era isso mesmo. Tinha um filho que fazia aventuras, passeava a cavalo pego, cavalo aqui. Quando foi, também eu fui, estudei aqui 30, 31, 32. Me marcou muito. Em 31, eu fiz a minha primeira comunhão, que eu me preparei com Dona Serafina, que morava junto de Xanjão, que era o Saquistão, era o velho que puxava pela perna, mas todo mundo conhecia, porque ele tinha a missão de botar todas as moças para casa quando batia 9 horas da noite, porque quando tivesse a primeira pancada no sino, tocando 9 horas da noite, os pais abriu a foto porque sabiam que as meninas estavam chegando. E depois o Maragno era completo na rua. Mas, como ele disse, a primeira comunhão, quando foi 32, eu assisti quadros tristes aqui em Afogados, foi a grande seca, a dificuldade tremenda de transporte, de comunicação. Nesse tempo, o trem chegava em Arco Verde, não passava para canto nenhum. E o que tinha era a estrada carroçal. Nesse tempo, Afogado de Galera tinha dois ou três carros, que eram carros Vó 29, e tinha dois ou três caminhões, que eram quem abasteciam, trazendo o mantimento de Arco Verde. Posteriormente, de Setânia, quando foi inaugurado o trem Setânia, que foi em junho de 33, justamente no dia que eu fui me embora para Recife. Mas, me marcou muito o período de 32, apesar de eu ter pouca idade nesse tempo, só tinha nove anos, pelas mortes, a vida, morria gente aqui no meio da rua de fome, havia certos, não podia haver certas reuniões, certos agrupamentos, que havia assaltos, se fizesse uma feira, havia possibilidade de invasão da feira, porque era uma seca terrível. E o socorro não se tinha porque não se tinha comunicação, era um mundo isolado completamente. Quando o Papa morreu, quando a gente fez saber que o Papa morreu, já estava o outro para morrer. Era uma coisa séria. Quando você pegava um jornal novo aqui, era um negócio de dez, quinze dias. Então, com esse quadro, eu morando ali, esse beco que a gente chamava o beco do Espírito Santo, que é esse, essa, essa, começo da rua da igrejinha, ali onde hoje está sendo demolido. Esse beco que tem aí, que vai lá para a igreja de São Sebastião, aquele era mais estreito, e ali era chamado do beco do Espírito Santo, porque era a saída do Espírito Santo, que era Tabira, compreendeu? Agora, ele, logo que saía, ele dobrava, mais ou menos ali por cima da casa do Baixinim, quando chegava na baixa, a estrada fazia, seguia a baixa, acompanhando um cercado de palma que tinha, e quando subia naquela ladeira enviesada do cemitério, passava na rua que era o Bacurau, a residência das Fortes Pultas. Ali, então, ele aprumava e ia direto para a beira do rio, no Costa, quando desviava para Tabira. A estrada péssima, se gastava uma hora, uma hora e pouco para Tabira, mas, quando se tinha sorte, tinha um areal muito grande. Bem, em 33, eu comecei, voltei a estudar, aqui, já fazendo o terceiro ano de primário, mas, foi quando o papai resolveu me levar para Recife, não sei se foi meu avô que pediu ou se foi o papai conversando que levaram, afinal de contas, eu fui para lá. fui para Recife, fui para casa de meu avô, fui estudar no João Barbalho, que era, nesse tempo, o grupo escolar mais informado de Recife, ficava da fronte colégio maestro, na Conda Boa Vista. Você sabe onde é? Daí, eu cheguei no João Barbalho, fiz o terceiro e o quarto ano. Quando foi em janeiro de 34, eu fui fazer exames da admissão de uma lista, mas eu não pude fazer porque foi no fim de janeiro, no meado de janeiro, eu só completaria 11 anos no dia 3 de fevereiro. Então, eu passei um ano sem poder avançar. Estudei, aí foi quando eu fui estudar no grupo Cleto Campello, que é na cabeceira da Ponte Velha e a família do meu avô morava, tinha a casa em Pujuca, havia facilidade de aluguel de casa em Recife e ele vinha com a família todos os primeiros dias de março e voltava para lá nos primeiros dias de dezembro para passar dezembro, janeiro e fevereiro a família toda e entregava a casa porque quando era para chegar tinha casa com facilidade. Então, nós moramos em diversos lugares e tanto eu como minhas tias, meu tio, nós estudamos no Marista e as meninas no Colégio Eucarístico, que hoje é um negócio da CT1, é da F1T9, da Goiá. Agora, eu fui para Recife não foi por condições financeiras que eu não tinha. Meu pai não tinha condições financeiras, tanto é que eu não vinha para Afogados em todo São João. Eu só vinha nas férias de dezembro. E havia uma característica interessante nessa época que todos os colégios que havia ligação com Afogados que era Triunfo, Pesqueira, Caruaru e Recife. Todos os colégios tinham início de aula no dia 15 de março e as férias sempre na primeira semana de dezembro. Então, quando nós começámos a viajar, quando eu comecei a viajar, era grupo de estudantes que tinham Afogados. A essa altura, de Afogados, Carnaíba e Itabira, tinha um grupo aproximadamente entre moças e rapazes, de 32, uns 35, mais ou menos, que nós viajávamos. Quando nós estávamos para viajar a determinada as férias, a gente saía daqui do dia 11, 12 de março, era convidado um dos pais ou alguém de responsabilidade que fosse para tomar conta dessa turma. E nós saímos daqui, vinha de 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 Sertânia, aí já tem um trem, já era de Sertânia, desde 33, aí vinha o ônibus de Sertânia para aqui, que a gente chamava Sopa de Mestre Alfredo. Era um caminhão aberto para o Atapone como bonde, era aberto de lado a lado, tanto fazia você entrar para um lado como o outro, e os bancos eram como o outro também. Então saí daqui, meio dia, meio dia e meio, para chegar às 5, 6 horas da noite de Sertânia. Mas acontece que a gente viajava um grupo todo, não é? 30, 32, bem poucos iam por fora. Tinha algum colega na época? Aqui? Tem, Jesus já morreu. Jorge Valadares. Ele era contemporâneo seu, doutor Jesus? De viagem, de estudo, porque Jesus, por direito, era mais adiantado que deu dois anos. Ele, então, tinha algumas bolsas, como Lurdinha, do Carmo, tinha Maninho, que era irmão do seu guardiado, de meu sogro. As meninas não viajavam no homem, porque seu guardiado, seu apariço, que eram homens que se lidavam com o comércio de algodão, que tinham que entregar carga em Sertândia. Todo, quase todo, duas, pelo menos duas cargas por semana. Esses caminhões de Chico Bubina, de Zeca Liberal, de, quem é nós? Três ou quatro, não lembro o nome da agora. Pegavam carga, ou com seu guardiado, ou com seu apariço, com a condição de levar as meninas para fazer uma filiagem melhor, porque ele ia num carro pesado, mas ia na mulher, como diziam naquele tempo, na cabine, ia umas duas. E quem se aventurasse podia ir em cima, mas, de qualquer forma, a sopa do mestre Alfredo tinha esse compromisso de vir nas proximidades de reinício de aula. nós íamos para a Sertânia, e Sertânia se reunia o grupo com o pessoal do São José do Egito, o pessoal de Flores, formava um grupo só, a anarquia, a brincadeira no cinema, e a brincadeira no hotel, era o hotel Dona Ritinha, junto da estação, lá em Sertânia. mas era anarquia demais, rapaz, porque era um prédio, um quarto, um lado, quarto do lado do outro, e um corredor, não é? Agora, todo o eixo de meia parede. E aí, eu ficava algazarra, eu conversei, o povo a gritar, ia atirar lençol, atirar travesseiro por cima da coisa, tinha hora que ia até pinico, ia também. Como eram as férias aqui em Afogados? Fale do coreto, as férias daqui, do palanque, dos namoros, né? Do palanque, eu vou lhe dizer o seguinte, a lei, tinha um avanço, tinha duas ou três casas, que hoje é a prefeitura, que avançavam, até quase, a, 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 o, o jardim hoje. Era como lá embaixo, no horário, você vinha por uma calçada, dobrava, andando pelo oitão da casa, para dobrar para frente. Quando derrubaram, foi quando fizeram o alicerce para a prefeitura. E, numa dessas, dessas oportunidades, aqui em Afogados, parado o serviço, o grupo de estudantes resolveu se cotizar, e fazia o cimentado total. E fizemos o cimentado, e passou-se a chamar aquilo o palanque. E era onde se fazia os bailes de Natal, Ano Bom. porque só nesse tempo é que se tinha, ou só nesse, nessa época, era que se tinha uma dança coletiva. Com relação à distração daqui, era o passeio, dia de domingo, até o cruzeiro, grupo de rapazes, de moças, aqueles que tinham namorada, que podiam falar com a namorada, falavam, os que não passavam por longe, só ficavam no namorado de olho mesmo. Mas, era, disse, de mais ou menos quatro meses, cinco horas da tarde, era a distração do domingo, era ir lá, para cá, para lá e para cá. No barro? No barro, na pedra. E o coreto? Agora, no coreto, quando o coreto foi feito, passou-se a estudantada, passou a fazer o que chamavam um soarei, chamava Guaxinim, antenor, uma orquestrazinha que tinha aqui, antenor, Guaxinim, Luiz de Velina, Dimas, irmão Gerardinho, tocava clarinetes, formavam um grupo, e tocavam lá em cima e faziam dança. Mas isso, assim, de três horas, quatro, até às seis, então, somente isso. Em algumas festas, eu me recordo que houve baile lá em cima, antes de haver esse negócio do palanque. Mas a distração mesmo, única, era o passeio de noite no domingo, ou no passeio de tarde no domingo e de noite cujo passeio se restringia de mais ou menos dali, do beco que desce, que se chamava o beco de Maroca, até a sua casa, que era um que terminava tudo. porque para lá não tinha casa, nem tinha iluminação de noite. Então, ficava esse percurso. De tarde, de semana, ninguém passeava. O negócio era se sentar na calçada e conversar, bater papo. Ou então, a estudantada, quando foi saindo de curso primário, foi tendo outra mentalidade, infelizmente, que não foi propósito, mas, naturalmente, formou-se uma elite. Aqueles que eram estudantes em Recife, que é lógico, já de curso chinasear, de colégio com o marista, nível mais elevado, Academia Santos Eletrudes, forçosamente, seria um grupo mais elevado. As conversas não eram as mesmas, os jogos não eram os mesmos, ninguém tem a propensão de cachaça, não sendo uma festa muito importante, que era que havia um pouco passado o limite. Então, criou-se um grupo que, em princípio, a penetração foi de Paulo, Paulo Cruz, quer dizer, a penetração desse grupo, Paulo Cruz, seu pai, que era também, nesse tempo, ele era comerciante, boa pinta, inclusive, nos retratos que eu mostrei a você, você deve observar tanto eu, eu, Jesus e Minel, nós formávamos um trio, e esse trio tem fotografias em diversos lugares, e nós passamos uns quatro anos que a gente só vestia branco. Na época... Mesmo no... no barro mesmo. No barro, e de paletó e gravata todo dia. Você só via assim quando ia jogar voleibol. É, quando o povo vinha para a cidade, até mesmo para a feira, vinha de paletó. e gravata. Até os pedreiros para a construção da igreja, você deve ter percebido, né? É. Era de paletó. Eu faço um parêntese no que eu estou lhe dizendo, no seguinte, eu, para ver meu pai sem gravata, era necessário que me acordasse antes dele ficasse na porta do quarto. Porque quando ele saía da porta do quarto, ele já saía botando a gravata e só tirava para dormir. Agora, depois de velho, não, porque aí a coisa relaxa, não é? Mas era uma coisa absurda. Papai não deixava de usar uma... Papai que estivesse aqui, foi ali comprar um cigarro, ele botava a gravata, botava a caletóia, ia botar o parque do março. Era sagrado, né? Era sagrado. Fale-nos da construção sim em São José, sim em Pajéu. Deve ter sido, eu não digo com certeza, mas quase, com certeza, foi de Elvércio. As maiores iniciativas daqui eram de Elvércio, apoiadas por Arruda Câmara. Inclusive a banda. A banda, a banda era tudo. A banda de música, Padre Carlos Cotá, né? Padre Carlos Cotá. Que eles chamaram aquele mestre lá de... Mestre Guinga, né? Mestre Guinga, foi. Que era um soldado músico da polícia militar, que passou aqui uns três ou quatro anos. Formou muitos músicos, bons músicos, inclusive Antenor e... como é Guaxinini, Luiz de Juvelina, que foi para Recife e engajou num navio. Teve uma boa temporada como músico da orquestra do navio. e eu, depois disso, não soube mais. Porque Zé Nenê também não teve... não tinha notícia. Mas teve Antenor, que era um ótimo músico. Tocava trompete, foi quem organizou a orquestrazinha, orquestra de dança e jogava futebol também muito bem. Não fez nada, porque a vida é meia surpresa. Ele, por força de conhecimento de Jesus, com o esporte e a jazibanda acadêmica de Recife, Antenor foi chamado para Recife com Jesus para treinar no esporte e treinar e treinar na jazibanda acadêmica. Ele só passou, parece que uns quatro ou cinco meses, veio embora por causa de um amor que ele tinha e que finou morrendo. Eu não sei, ele casou-se, mas não com essa criatura. Ele era poeta, não é? Era poeta. Era músico, era compositor. Era músico, compositor. Compositor. Luiz Juvelina, Antenor e Guarfinins sempre saíram em matéria de composição. Aqui eles tinham um sistema interessante, eles compunham, estava muito em voga na carreira, o Foxtrot. Eles compunham, pegavam a partitura e davam do presente a você. aquilo impunham com retribuição sua. Compreendeu? Era um presente com endereço de retorno. Com endereço de retorno e de volta. Bom, Jesus aborreceu com Antenor, foi também quando o tempo que Mestre Guinga foi embora e daí veio o fracasso de Antenor porque ele não tinha a tal condição social que ele não podia casar e nem a moça queria. Você sabe quem era. Era filho de Lousinho, sobrinha de Consuelo da Câmara. Era Dolores. Dolores Câmara. É, Dolores Câmara. Morava naquela casa. Ela é uma pessoa culta, era professora. Ela e a irmã Bernadette. Era alta, magra, meu Deus. As duas eram professoras aqui e moravam nessa casa que foi a pizzaria. Ali junto a Bíblia. Foi Dan Lousinho depois, posteriormente. E posteriormente foi a casa de Hermes. ele morava ali. Quando ele casou, morou ali até fazer aquela casa lá de cima. Na esquina da prefeitura? Da prefeitura. Era doutor Hermes? Era. Dona Lousinho foi depois? Não. Dona Lousinho foi antes. Quando ela morreu foi que 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 Doutor Hermes? E é que foi para lá. Hermes é, não está aí. Ah, porque Dona Lousinho foi embora para Garanhuns. O problema não foi esse. O Acaí. O Acaí nasceu de uma notícia ou de um boato que surgiu no meio daqui nosso de que o diário associado, os diários associados do Rio de Janeiro que tinha como dono de cabeça assiste a Tobrião estaria procurando divulgar ou expandir a ideia de aviação no Brasil. Para isso ele estava querendo que os municípios que pudessem criassem criassem um clube que conforme fosse o andamento ele daria um avião teco-teco para que iniciasse a aviação daquele local. Sabendo disso procurou saber quais eram as exigências mínimas. era que fosse formado uma sociedade que desse o nome de aeroclube alguma coisa e posteriormente feita a como é que se diz construída uma sede movimentada e teria então o apoio da prefeitura para se não tivesse campo de aviação fazer e os diários associados então forneceriam um avião daria um avião do presente aí nós fizemos a sociedade e botamos o nome de Acaí porque se você reparar são as iniciais de Afogado e Nazeira a aeroclube de Afogado e Nazeira aí muita gente não sabe o que é aeroclube agora eu não sei se isso é verdadeiro ou se é mentira mas eu conheço o caso de umas quatro ou cinco cidades daqui que foram para diante e tiveram avião compreendeu que ele inclusive posteriormente em 1950 a Ficha Tobriand os diários associados patrocinaram aqui no sertão de Pernambuco a festa do algodão essa festa era cada mês numa cidade do Pajéu aonde se verificava a eleição da princesa do algodão essa festa foi realizada em Caruaru em Arco Verde em São José do Egito em Serra Talhada em Serra Talhada em Serra Talhada e em Afogados que eu me lembro assim na última festa as princesas se reuniriam e escolhiam a rainha essa festa final foi em Serra Talhada com um movimento fabuloso com a presença de Assis Tobriand com a presença da revista Cruzeiro que era o máximo e que era dele com aquele repórter da Vinassa vocês se devem se lembrar para você ter uma ideia com a presença de todo o secretariado do Pernambuco do governo a Gabelão Baleia podia estar no meio né? a Gabelão podia estar no meio disso aí não, mas a Gabelão nesse lembra? ele já tinha morrido não? era até ouvindo o que era governador até ouvindo o Nins até ouvindo o Nins foi bem fizeram a festa social e a festa foi no Saco a 6 km de distância que era a estação experimental da Udão mas no decorrer do dia estava acertada a eleição lá na fazenda Saco que era a fazenda do Estado e posteriormente eleita a rainha de noite haveria um banquete e o baile o baile comemorativo houve um atrito entre Assis Chateaubriand e o prefeito de Serra Talhada porque já naquele tempo os coronéis eram os coronéis e ele quis ditar que a princesa fosse ou que a rainha fosse a princesa de Serra Talhada e criou um choque com a de Caruaru que era da família de Pedro de Souza então desse choque houve uma discussão uma atrito e quando a gente esperava que Assis Chateaubriand chegasse eu estava por dentro porque eu era parte da comissão porque eu era da Secretaria da Agricultura quando nós esperávamos Assis Chateaubriand por volta de quatro horas na fazenda subimos que ele tinha mandado chamar o repórter dele tinha dado ordem para todo mundo ir embora e ele foi embora saiu de Serra Talhada negócio de quatro horas quatro e meia procuraram abafar inventaram uma história ainda houve ainda houve o baile à noite essa coisa toda mas depois estourou a notícia e aquele pessoal todo da imprensa associada do Brasil que estava representada tirando fotografia desse cobre todo a revista Cruzeiro com uma adição extraordinária só sobre a festa do algodão tudo foi de água abaixo tudo tudo foi de água abaixo saiu uma página com a notícia saiu uma fotografia inclusive que eu estava com o Ilda que era a princesa de Caluaru que era muito amigo de Educarmo porque Educarmo não tinha ligação com o pessoal de Pedro de Souza quando eu era estudante então saiu duas ou três fotos só numa página e saiu numa das fotos eu estava eu tinha essas revistas escondidas e não sei como eu perdi eu tenho a impressão que alguém levou da minha casa eu sei que foi um talvez assim uma festa regional eu acho que talvez tenha sido uma das maiores que eu conheci colégio normal colégio normal eu sei apenas o seguinte que começaram a construção do colégio normal eu não tive nenhuma ligação porque inclusive o terreno uma parte foi do papai e a outra parte foi de Zeca Pereira parece mas foi na fase que eu me distanciei mais de afogados e foi justamente na época que eu estava na faculdade e quando eu estava na faculdade estava trabalhando e quando eu estava trabalhando não tinha não tinha férias para vir afogados eu vinha afogados passava só as férias de Natal isso foi eram 8 ou 10 dias que eu passava porque fazia minhas férias lá na imprensa trabalhava na imprensa oficial e no Diário Pernambuco fazia minhas férias justamente de 20 de dezembro a 10 de janeiro que naquele tempo só eram 20 dias de férias eu tinha que quadrunar as coisas para vir passar para ver a namorada porque já desde desde o carnaval de 37 é já começou a haver uma certa tendência de namoro com o lugar e esse foi rendeu foi apesar de todas as perseguições foi para diante nós vamos nos casamos passamos 6 ou 7 anos namorando passamos 4 anos noivos e 51 anos casados fale sobre o seu noivado o seu casamento como era o pai dela o pai dela era o tempo do homem que só falava o estritamente necessário ele passava era capaz de passar um dia todo sem dar uma palavra apenas dona da vina era uma dubedade a mãe a mãe que apoiava qualquer fuxicada ou qualquer coisa que se você chegasse lá fizesse um elogio extraordinário a minha pessoa ela concordava se alguém chegasse me escondendo ela concordava e eu peguei um período em que Maria Neve que era tia dela irmã dona lavina trabalhava num comércio aqui era comerciária namorava com Miguelito teve um namoro muito demorado com Miguelito e até um pouco avançado mas como acabou-se e foi quando Miguelito casou-se com Carminha Maria Neve teve um desgosto muito grande e o desgosto dela a primeira fase do desgosto dela refletiu-se em cima de mim ela achava que havia um disparate muito grande na situação financeira de educar pra mim realmente existia e o ambiente porque o pai dela era era comerciante e era industrial ele tinha a fábrica de beneficiamento de caroá que é onde hoje é o quartel a cadeia velha ele tinha aquele ponto onde hoje é Chico aquilo dali era tudo até a Serasa Seralpa e vindo até aquela ótica aquilo tudo era o motor como se chamava o motor dos raparichos era grande proprietário em afogados ali ele comprava algodão ele beneficiava algodão revendia o caroço que caroço e algodão naquele tempo não tinha utilidade nenhuma e o algodão prensado a lã como ele chamava ia para o alto comércio de Campina Grande ou o Recife mesmo ele tinha além disso ele tinha uma mercearia que é ali onde hoje é na esquina da aquele no fundo da prefeitura aquela como é o nome Barão Dulcena Barão Dulcena esquina Barão Dulcena com a Manoel Borba ali na esquina era a casa na esquina mesmo era a casa comercial e subindo onde hoje são aqueles quartinhos padronizados que são de Fred aquilo dali era a sala quarto até a casa de Castelinho um pouco abaixo terminava ali a casa para Paris a casa era ao contrário quase tinha um corredor que tinha três janelas esse corredor você passando o corredor via as portas dos quartos e a sala do jantar então ela via interesse do senhor ela percebeu ela achou que havia interesse financeiro suponho que sim mas isso não ouve porque e ele menino quando nós tínhamos eu quando a gente começou Fernando olha eu não vi que era namoro e era porque havia uma naturalidade em a gente querer estar junto nós nos reunimos quando eu era estudante nós nos reunimos para jogar voleibol uma hora dessa ali no no campo que tinha que era justamente o pátio do ao lado da cadeia pública ali não aqui no pátio do palácio bispo a gente jogava o voleibol ali agora na formação de times etc e tal a gente sempre estava presente sempre estava procurando conversar um com o outro tanto é que os dois três primeiros anos que a gente começou a achar que era namoro mesmo não teve nada foi quando começaram a perceber que a gente estava namorando e o pedido de casamento aí foi quando começou a perseguição diante disso que eu sabia que meu sogro nunca deu uma palavra nunca me condenou por motivo nenhum muitas vezes reclamou das críticas que esse Maria Neto fazia porque eu estava mexendo com uma filha que era a menina dos olhos dele e eu não tinha acesso porque eu mesmo não me sujeitava a ir para um ambiente desse mas já ultimamente a gente escondido ia conversar na casa do avô dela que era o Sr. André aonde é hoje aquela perfumaria ali na esquina aquele beco que tinha de um lado era a Isabela do outro lado era Maria Bezerra o café de Maria Bezerra junto a mãe de Dona Iracema a mãe disso mesmo aí junto era a casa de 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 André Veras que era o pai de sua parede de seu guardiato do Ataciano então ali eu tinha Maria José que era a filha mais nova do Sr. André do que se vinha em casamento e era como se diz a corta-jaca eu ia para lá por um caminho do carro ia para lá por outro caminho e a gente ficava toda noite conversávamos assim um negócio de uma hora e meia duas horas sempre um vigia quando via qualquer morte na casa o Apariço me comunicava ele entrava pelo beco era Apariço Veras né Apariço Veras Apariço Morais Veras e como você enfrentou a Fera eu fiz o seguinte eu tinha tinha conhecimento que teria boa receptividade para a parte pela parte do seu Apariço então eu marquei que o senhor já era formado não eu tinha ideia tão logo eu me formasse isso eu já estava no segundo ano da escola superior foi quando nasceu a ideia de noivado mas eu achei que a receptividade seria melhor se eu aguardasse a minha formatura mesmo porque antes de eu me formar eu não teria condição de casar e pensei nisso e programei mais ou menos isso que eu sou muito meticuloso eu gosto muito de de fazer minhas coisas com muita antecedência acontece que na semana santa do ano anterior semana santa de 44 inverno muito rigoroso aqui em Afogado em Vazeira eu vim passar semana santa aqui porque semana santa a gente não trabalhava no jornal eu vim na quarta-feira parece para voltar no domingo da ressurreição como o senhor chegava aqui? vinha de trem para a sertânea e em sertânea pegava um caminhão que todos dois ou três caminhões tinham carga para a sertânea e ficava em sertânea esperando o trem chegar às quatro horas quatro e meia e quem tivesse encomenda de lugar vinha na cabine quem não tivesse em cima da carga a carga nunca era perigosa porque era carga de abastecimento do mercado era farinha do reino era sal era açúcar então não tinha a carga alta de algodão que era mais e a carga nunca podia passar de quatro quatro e meia tonelada que era a capacidade dos caminhões daquela época aí então a gente vinha saia de lá quando o trem chegava chegava aqui nove e meia dez horas da noite mas chegava aí vem passar a semana santa aí eu vim passar a semana santa vim nessa quarta-feira que já nesse tempo tinha trem todo dia de Recife para sertânea de sertânea para Recife quando foi no sábado de aleluia estava chovendo muito de noite e do carro não foi para a casa veio para a casa de Newton casa de Creuza e nós já tínhamos combinado através dos pompos correio e eu fui para a casa de Creuza com toda a chuva nós nos encontramos ele e do carro e ela me disse olha Zambeta papai e mamãe vamos para Recife amanhã aí eu pensei assim eu digo eu vou dar uma de doido será uma das poucas oportunidades que eu tenho de estar fora de afogado para entrar na casa dele porque eu tenho certeza que se não havia que eu entrasse na casa dele todo mundo sabia que eu tinha que fazer o pedido assim eu queria aproveitar agora achava com muita antecedência um ano e tanto um ano e meio mais ou menos ainda para me formar eu digo do carro vamos levar ela disse bom não sei quem sabe aí eu combinou essa coisa toda a conversa foi eu não tinha programa de viajar já no dia seguinte o caminhão tinha lugar porque do carro tinha para sertaneiro do domingo para descer no trem eu então fui em uma outra condução que por qualquer circunstância eu consegui nós chegávamos lá em Recife no caminho para a casa de Levi Levi era um cearense que veio trabalhar aqui em Tabira como classificador de algodão da Sambra e aqui começou a namorar com Ingrácia Vera Ingrácia Pires Ingrácia Liberal que era ali da como é nome é do ano o caminho da a família dela morava no caminho de Taíba ela era prima do Egito da dona Davina e vivia sempre muito na casa da dona Davina e Levi também tinha tinha frequência na casa da dona Davina porque seu apariço era o homem que tinha algodão e ele vivia sempre fazendo um serviço sem apariço então casou-se com Ingrácia muitos anos antes de eu me casar e vindou havendo uma afinidade muito grande entre nós até que ele morreu há pouco tempo e ele me tinha na consideração de filho morava ele naquela rua que saiu da estação central você entra à direita era Orião Peixoto ele morava ali quando eu tomei a deliberação de noivar tomei a deliberação também de antecipado de viagem para Recife eu fui para Recife e chegando em Recife do carro não estava porque do carro já era formada já era professora aqui que ele tinha formado em 43 42 parece aí eu cheguei em Recife e fui no dia seguinte na casa de Levi e ele estava lá o pai dele ele estava estava com o dono Davi que era um amistíssimo aí eu fui na casa do Levi na hora que pudesse não ter ninguém para poder apresentar fui por sinal tinha saído seu aparelho com dona Davina e Levi em Graça tinha ficado aí eu disse em Graça eu estou aqui e quero vir almoçar aqui na sua casa hoje ela disse por que? eu digo porque eu Levi sabia do nosso tambor também porque eu vou aproveitar sua parícia dona Davina aqui na sua casa para pedir do carro de casamento ela disse uma satisfação imensa que eu era não era do time tão ruim não era querido né e no dia eu fui cheguei lá no meio de ponto em Graça me recebeu casa de porta e janela você entrava tinha sala com uma postrona um divão um sofá grande aí em Graça me recebeu e eu me lembro o fato não há possibilidade da gente esquecer dona Davina já tinha chegado porque já foi na hora do almoço mas Levi não tinha chegado com seu aparelho eu então fiquei conversando com Graça logo que ela me recebeu porque eu fiquei esperando que Levi chegasse quando nesse índio eu estava na sala conversando com com em Graça aí dona Davina vem pintando o cabelo que ela tinha saído do banho e entra no quarto que tinha que passar na sala porque a porta do quarto dela era na sala aí quando me viu perguntou a em Graça que se ia ter festa na casa dela ela lhe cumprimentou? é? lhe cumprimentou? lhe cumprimentou? não, ela falava comigo agora a Maria não é se ela viesse estar sempre com ela com o do carro com essa calçada e eu viesse pela outra ela ou se eu viesse pela mesma ela atravessava com o do carro para o outro para ela não passar por mim mas coisa da vida eu aí dona Davina fez perguntou a em Graça se ia ter festa em Graça dessa desfachada disse não Davina não é festa nenhuma não a festa é uma festa aqui é porque ele vem pedindo o carro em casamento e você como mãe vai logo dizendo o que vai dizer pegou assim de chapa é um choque não é porque ele não esperava ninguém falava noivado não sei o que não tenho o que dizer não essas coisas são assim mesmo passou-se eu não sei o que continuou logo depois Levi chegou e fomos lá para o terraço sentamos em uma mesa redonda seu Aparício lá também seu Aparício eu Levi e dona Davina quando a em Graça perguntou a Levi se queria almoço ou se queria beber antes aí a Levi não traga uma cervejinha que é melhor porque a gente vai comemorar aqui alguma coisa aí botou a cerveja nós começamos a beber lá para a estante a Levi disse Aparício o Zé Humberto quer falar com você ele disse tá certo quer o senhor já deve saber eu não moro com sua filha há muito tempo nunca teve atriz nenhum como namorado e sei que minha condição financeira não é igual e por isso fui muito perseguido mas eu minha aventura pedirei em casamento porque o senhor sabe que eu estou me formando e não é possível que eu seja tão puro que não faça alguma coisa e eu estou formando mais ou menos assim eu disse não eu sei desse namoro nunca 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 reclamei nunca tive o que dizer porque eu acho muito o seu pai já me fez muitos favores negócio de história de papai também mexia com contabilidade essas coisas todas o negócio da cooperativa empréstimo cooperativo né era muito concentrado era engraçado é essa agora tem uma coisa aí eu esfriei quando ele disse tem uma coisa eu esfriei eu não quero prece em casamento eu estava doido por isso eu queria noivar para ter a porta aberta para poder movimentar para poder ver minha noiva e ele dizendo isso me deu condições de ir para a casa dele eu estava aqui no domingo almoçar na casa dela essa coisa toda sem dar satisfação no bairro não havia mais perseguição sem razão nenhuma e tanto é que eu passei quatro anos para me casar isso foi em abril de 44 e eu me casei em dezembro de 48 não tive pressa nenhuma porque ele também não queria pressa e a mãe como assim a mãe dela nada não dizia nada o que o pai de resolver estava sacramentado sacramentado naquela época eu não tinha mulher não derrubava o castelo feito pelo ombro então daí aí houve a comemoração o almoço o almoço comemoração bebemos até mais ou menos quatro horas da tarde quatro horas da tarde eu saí de lá e fui para o correio passar um telegrama para o carro dizendo que nós que nós estávamos noivos isso foi em abril e eu vim me encontrar com minha noiva na estação central no dia 22 de junho porque eu estudava trabalhava e nesse período de junho nós viajávamos mas a escola era do estado que é outra coisa da minha vida e tinha dispensa porque a imprensa oficial também era do estado e eu como estudante eu tinha permissão para viajar e viajei quando o Carmo foi de férias como professora passava uns dias em Recife encontrar comigo mas a minha viagem que tinha sido pelo Ceará e Rio Grande do Norte atrasou-se ela chegou em Recife 5 ou 6 dias antes e quando o trem chegou quando eu cheguei de trem na estação central de Recife vindo de Natal a primeira pessoa que eu encontrei na estação foi Maria Neto minha noiva o meu encontro como noiva com minha mulher foi com aquela mulher que mais me perseguiu e qual a receptividade dela aceitou aceitou e eu ainda fiz mais um seguinte essa senhora era a tia dela era a tia dela ainda fiz mais o seguinte depois de casado eu passei e morei em Caruaru me casei em 48 em Caruaru você casou aqui em Afogados me casei em Afogados aí foi morar em Caruaru moraram lá em Caruaru nesse nesse tempo de Caruaru o seu sogro era vivo ainda? não ele havia falecido no meu casamento ou era? ele era ele morreu em 61 eu me casei em 48 tem fotografia dele? tem do casamento? no casamento não eu não tenho uma fotografia dele assim a bolsa começa do papai aí o senhor completou bodas de ouro com ela fez bodas de ouro com ela bodas de ouro mais mais um ano um ano e um mês um ano e um mês eu como é que eu ia dizer meu Deus eu fiquei em Caruaru até 1950 em 1950 a repartição foi transferida para Recife e eu fui designado chefe de Arco Verde a essa altura minha mulher estava grávida da nossa primeira filha aí vim para gravar Fred é o mais novo? é não é outra coisa que pouca gente sabe Fred é o segundo eu tive três ah teve três foi ah um faleceu Nádia, Maria Fred e Mônica agora como nós tínhamos eu tinha formação religiosa muito segura tanto de família como do colégio marista e tinha me preparado juntamente com o médico do Carmo para fazer o controle de família através do outro método que era o método da abstinência não sei se você conhece terrível né? mas fiz e não falhou o programa acionado de casa foi dois anos nós vamos passar para aproveitar a vida de casado dois anos vamos ter o primeiro morreu agora é só com três veio Mônica veio Fred agora eu digo só com três vamos outro quando Mônica chegou lá em casa já estava muito cheio eu digo agora tem que parar porque senão não vai porque você para ter uma ideia eu construí uma casa em Recife em 1958 foi quando eu tinha condições uma das fases de aula da minha vida e essa casa eu tinha somente 25 compartimentos tinha oito quartos tinha quatro terraços tinha quatro banheiros isso tudo porque as circunstâncias me obrigaram porque eu minha mulher meus dois filhos duas empregadas eu tinha condições de ter e tinha necessidade de ter são seis tinha uma menina que foi dada a dona Davina que era mais ou menos da idade de Fred que ainda hoje tem contato conosco e ficou lá em casa depois o senhor Apariço morreu morreu na minha casa morreu nessa casa que eu fiz lá em Campo Grande quando ele morreu antes eu tinha assumido quando o cargo o compromisso da família de Toiné que era irmã de dona Davina de Toiné que tinha estava separado da esposa tinha quatro filhos e ele pediu antes de morrer pediu a do Carmo que o piscinal estava viajando a negócio estava um canhotinho quando ele morreu em Recife ele teve a hospedagem lá em casa mas lá de casa ele foi para o hospital internado lá no hospital morreu e antes de morrer ele pediu a do Carmo que eu e ela tomassem conta dos filhos dele então foram quatro o senhor Apariço morreu foi dona Davina Maria Né já estava lá em casa foram os quatro de Toiné mais duas empregadas mais a menina que a gente criava o menino de Newton que aí era o câmbio os meus vinham para a casa de Fred da casa de Newton nas férias os meus filhos de Newton estavam lá por casa morou uma temporada lá em casa de Edja Norma nos sábios de domingo sempre tinha Newton e Petão se eu soube isso agora eu ia botar um porém aí mas eu não sei se dá tempo eu saí daqui e o meu sonho era estudar engenharia e não pude estudar engenharia porque não tinha condições financeiras a escola de agronomia nesse tempo era do governo do estado então eu fui de cara falar com a gamenon no palácio do governo dizia isso que eu queria estudar e não tinha condições fiz o vestibular e disse que não tinha condições e ele me deu uma bolsa eu fiz o curso todinho de graça mas fiz e imediatamente fui para São Paulo estou meado do estado fui para São Paulo passei seis meses fazendo o curso de engenharia rural para desviar para aquilo que era o meu desenho que era engenharia civil aí me dediquei justamente a construção e a água e ligação e açudagem que ainda foi a razão de toda a minha vida depois mesmo aposentado ainda fui para Sudene o meu cinto o único era assunto de irrigação tudo reflexo do que eu tinha visto aqui na seca de 32 para a gente concluir muita saudade de sua esposa muita nunca tive coragem de casar porque eu achava que era uma traição seria uma traição e eu sofro muito porque tem a questão de saudade e tem também a questão de família porque você um negócio desse sozinho Fernando olha aí duas horas da tarde duas e meia cinco horas da tarde de um domingo nessa rede o negócio é de você correr doido eu às vezes pego o carro vou para Iguaraci vou para Iatabira essas três cidades perto daqui para ver se se ameniza a situação e nunca tive nem namorada porque ela nunca teve namorada eu fui o único dela eu mesmo em Recife ainda tirei umas linhas no carnaval que eu passei lá com a menina e eu fiz uma viagem para a Bahia também tirei umas linhas com ela e tive uma tia mais nova do que eu dois anos que se peneirou muito e foi um negócio mais sério que foi dentro de casa mas nessa altura meu avô já estava morto eu tinha muita amizade a ele que ele foi toda a razão da minha vida porque meu pai não tinha condições financeiras então eu respeitava muito eu era incapaz de casar com uma tia mesmo parece que aparece não a igreja não tem nada mas a consciência diz e eu tinha o propósito de não casar na família porque todos os que eu conhecia na minha família todos os que eu conheci de casar na família tem sido deficientes se não muito mas tem compreendeu? certo grau agora agora eu tinha também eu só era muito cabeçudo eu fiz o propósito que eu não pegaria em nada esse lugar e nunca me aproveitei de nada que seu aparício deixou tudo o que eu fiz na minha vida foi graças ao meu próprio esforço houve ajuda mas não tenha sido a fruto principal sustentei firme sustentei o balai todinho de casa com aquela turma todinha e nunca me aproveitei nunca nunca graças a Deus graças a Deus